Hora de conversar com o Philip Killing, direto de Londres, com as notícias da Europa. A França vai começar a emitir e cobrar o passaporte da vacina. E quem fraudar esse documento pode ir em cana. O cara pode ser preso se ele fraudar. É um documento oficial, é como fraudar um passaporte mesmo. Conta pra gente, Killing. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Estava com saudade de você. Bom dia a todos que nos acompanham. Também estava. O governo francês aprovou uma proposta de Emmanuel Macron para tornar o passe da vacina obrigatório, sem mais a opção de apresentar teste negativo. Porque você precisa desse documento para frequentar bares, cafés, restaurantes, enfim, diversos estabelecimentos. E aí você até então poderia apresentar o teste negativo para ter esse documento. Mas agora só pessoas completamente imunizadas e não tem como fraudar. Aliás, tem, né? Mas a multa vai ser pesada. Inclusive, alguns documentos foram fraudados nas últimas semanas e meses. O governo está apertando o cerco. E o governo francês também anunciou que para disputar Roland Garros, o torneio francês de tênis, a pessoa precisa estar completamente imunizado. Então, espero que Novak Djokovic, que está chegando agora em Belgrado, na Sérvia, pousa por volta das oito da manhã horário de Brasília, saiba dessa notícia para poder disputar ou não o torneio francês. E não repetir esse papelão que tem acontecido nos últimos dias. Ele foi deportado da Austrália, pegou um voo até Dubai. Depois de Dubai, ele pegou um voo até a Sérvia, porque no final de semana, juízes australianas disseram que ele não poderia ficar no país, porque não está completamente vacinado. E a regra do país prevê que só pessoas completamente imunizadas podem entrar por lá. Então, o governo francês também fazendo esse anúncio do passaporte da vacina, anunciando também que para disputar Roland Garros só completamente vacinado. Agora, os olhos estão aqui para a Inglaterra para saber se o governo inglês vai falar alguma coisa sobre o torneio de Wimbledon ou a própria organização de Wimbledon. Mas a verdade é que cada vez mais pessoas que não querem se vacinar vão encontrar dificuldades no dia a dia. Eu fiquei muito curioso, Killing, porque o povo australiano, e não só o povo australiano, mas as pessoas que foram à Austrália para ver o Australian Open, estão todas vacinadas, né? Caso contrário, não entrariam no estádio. E essas pessoas tendem a se ressentir de quem se recusa a tomar a vacina, especialmente se for alguém que... Um formador de opinião, alguém que, enfim, tem um holofote muito forte, porque são pessoas que estão atrasando a nossa vida. Se todo mundo se vacinasse, a gente sairia muito mais rápido dessa situação desesperadora em que a gente está. Então dá uma raivinha, né? Dá. Do cara que, sob o argumento do Ai, a minha liberdade individual ferra a vida de todo mundo. Posso citar o Serginho Xavier, que foi nosso colega, que, enfim, grande comentarista esportivo, ele diz Djokovic é livre para criar o seu Corona Open na Sérvia e convidar um montão de amigos. Viva a liberdade. É isso. Aí, né? Mas eu fiquei muito curioso de saber o que aconteceria se o Djokovic jogasse esse torneio e ganhasse. Como é que a plateia ia reagir? Eu tenho a impressão que muita gente ia deixar o ginásio antes do discurso, antes dele receber a taça. Seria um momento interessante. Mas, enfim, jamais saberemos. Mas, enfim, jamais saberemos.